Bom dia, galera! Tudo bem? Estamos aqui em Santa Tereza, Espírito Santo. E eu vou mostrar pra vocês um dos melhores trechos que você pode encontrar aqui no Espírito Santo. Fica entre Santa Tereza e Fundão. É muito gostoso, bastante técnico, bastante curva. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai fazer a Rota das Três Santas. Gosto muito dessa região. É um playground de curvas. Vamos lá! Olha que cena bonita aqui, gente! Estamos chegando a Fundão, no Espírito Santo. Curva descendo. Aqui, se você pegar a esquerda, dá pra ir lá. E lá em cima, naquela pedra, lá em cima, Garalpaba. Garalpeba. Eu vou pegar o nome na edição e colocar certinho. E a foto. Eu já fui com a moto do meu sogro uma vez. Vamos ver se eu vou mais tarde. Gostei, hein? Um off-roadzinho. Bom, pneu já tá mais aquecido. Vamos brincar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Ah, se te raspar a pedaleira Dá medo, né, galera? Raspar a pedaleira Dá medinho Quem aqui raspa a pedaleira e dá uma assustadinha? Dá um... Bom que a pedaleira é o limite Você raspa a pedaleira Saiba que é por ali, não vai mais não Delícia, né? Estradinha E olha, as estradas do Espírito Santo São muito gostosas Rota 3 Santas é inteira assim Opa Ah, eu forçando demais Chegamos Estamos em Fundão Espírito Santo, um grande abraço Bom dia a todos, tchau, tchau E aí E aí E aí